Quase 5 milhões de alunos da rede pública estão na escola em tempo integral. Hoje, 32 mil centros educacionais oferecem no turno contrário ao das aulas, atividades de lazer e computação. Neste ano, mais 35 mil escolas foram selecionadas para participar do programa Mais Educação. Agora basta confirmar a inscrição até o dia 31 de março. Escola em tempo integral. O programa Mais Educação leva para os alunos da rede pública de ensino a oportunidade de aprender mais e se exercitar no turno contrário ao das aulas regulares. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. A escola classe IP, localizada em uma zona rural a 20 quilômetros de Brasília, participa do projeto há 4 anos. Aqui os alunos têm o acompanhamento pedagógico, tem a parte da educação física, vôlei, futebol. Tem também a parte de recriação e lazer, que eles trabalham com corpo e movimento. E também temos a parte da educação ambiental e tecnologias, que eles mexem com os computadores. A diretora afirma que o ensino integral faz muita diferença para os alunos. O aluno tem um rendimento muito melhor, ele passando esses horas todas na escola. A aluna, Maria Clara, tem 9 anos. Ela diz que gosta de estudar nos dois turnos. Eu consigo aprender muito mais, muito mais. E também que meus colegas também aprendem muito mais. Em 2012, o programa Mais Educação teve a adesão de cerca de 32 mil escolas. Um total de 4 milhões e 800 mil alunos, de acordo com o Ministério da Educação. A meta é alcançar 60 mil escolas até o final do próximo ano. Até o dia 31 desse mês, vão estar abertas as inscrições para o Mais Educação. Em 2013, mais de 35 mil escolas foram selecionadas e podem aderir à iniciativa pela internet. As prefeituras foram comunicadas por carta. O repasso de recursos do programa depende da aprovação dos projetos das escolas pelos municípios. O programa Mais Educação, ele trabalha com a adesão das escolas. Porque é preciso que a escola tome essa decisão de aderir ao programa. Quaisquer escolas, não. Seria necessário fazer em todas, mas a gente vai gradativamente ampliando o número. E nós começamos com as escolas de menor e déb, sempre o menor e déb, regiões mais vulneráveis. E a partir de 2011, desenhando essa importante relação com as escolas que atendem maioria de alunos, de estudantes que vêm das famílias, que recebem o Bolsa Família. A lista completa das escolas selecionadas está no portal do Ministério da Educação.